Pessoal, olha, vocês que estavam querendo manequim, tá? Eu achei uma loja de manequim, eles enviam por transportadora, qualquer quantidade. Se você comprar um cabide e quiser que envia, eles enviam. Foi isso que o rapaz me falou, tá? Olha, tem manequim de vários preços. Olha, essa aqui tá de R$114,00. Esse outro aqui, olha, de R$53,00. Tem vários modelos, entra em contato com eles, tá? Olha os valores aqui, ó. Tem dois valores porque tem o valor do manequim branco e o valor do manequim bege. Então, tá? Então, por isso que tem dois valores. Tipo assim, o manequim branco é mais barato em alguns casos, tá? Olha, tá vendo os valores aqui? Isso aqui é aquele esbusto, tá? Que só é frente. Olha, tem mesa pra loja, pra escritório. Tem arara, cabide. Não tem como eu falar o preço de todas as coisas, tá, pessoal? Porque é muita coisa. Olha, esse manequim infantil tem de R$36,00, tem de R$30,00, tem de R$43,00. Olha, esse aqui tá R$96,00 a unidade. Bora lá pros manequins. Olha, tem manequim de R$287,00. GG, tá? Manequim GG. O branco, né, na cor branca é R$280,00. O branco é R$310,00, melhor dizendo. O branco é R$310,00, melhor dizendo. E o bege é R$287,00. Olha, esse outro aqui tá R$135,00, tá? E esse outro R$125,00 com cabeça, tá, pessoal? Manequim com cabeça. Então, quem tava querendo manequim, loja de manequim, se eu pedir der uma ordem. Então, olha aqui, ó. R$220,00 o preto. R$212,00 o manequim branco. Manequim GG feminino. R$255,00, manequim com cabeça aqui, olha. GG, R$185,00, R$215,00. Olha, tem uma infinidade de modelos de vários preços. R$140,00. Esse aqui, olha. R$140,00. R$153,00, R$165,00. Tem esse aqui de R$155,00, olha. E por aí vai. Tá, pessoal? Então, manequim pra quem queria. Aqui está a sua escolha. Vários modelos, vários tamanhos. Ali tem só os bustos. Ali em cima. Tem praticamente tudo pra loja. Essa aqui, olha. Olha, pra colocar bijuteria. É que eles estão no plástico. Aí não dá pra ter uma visibilidade melhor. Mas, olha. Pra vocês colocarem bijuteria, tá? Suporte. Tem embalagem. Tô mostrando pra vocês, mas assim, o foco é os manequins. Então, tem bastante. Tem plaquinha pra você colocar no banheiro, avisando que é banheiro feminino, banheiro masculino. Abre, fecha, fecha, fechado, aberto. Olha, tá vendo? Tem só a parte de cima pra você colocar bijuteria, pra você colocar sutiã. Tá ok, pessoal? Então, o endereço, tá? É SM Expositores, o nome da loja. Tá? SM Expositores. Então, manequim. Você estava procurando. Aqui está. Beijos.